Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo tem informações pra gente agora do setor policial. Alfredo Neto, como foi o fim de semana em Três Lagoas? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Antônio Luiz. É você que tá aí do outro lado, nos acompanhando em casa, pelo smartphone ou então pela TV. Ana, sexta e sábado prometia, parecia que ia ser aquele final de semana trágico por conta da movimentação, várias pessoas nas ruas, época de pagamento, a gente já imagina que vai ser trágico. Mas, felizmente, foi um final de semana até tranquilo. Isso até chegar a noite de domingo, porque na noite de domingo tivemos um homicídio registrado aqui em Três Lagoas, aqui no bairro Santa Luzia. Por volta das nove horas, a polícia militar foi chamada pra comparecer ali na rua Dom Aquino, do bairro Santa Luzia. Por lá, moradores acordaram por volta das dez horas e trinta minutos com o carro, com o barulho ali do motor alto, como se estivesse acelerando no último, e saíram pra fora pra ver o que teria acontecido. Os moradores encontraram um homem caído dentro do veículo, sobre o volante, com o pé no acelerador e o carro em cima da calçada. Assim que eles avistaram a vítima ensanguentada, ligaram pra polícia militar. Os policiais da Rádio Patrulha foram até o local e encontraram aí a vítima de trinta e oito anos, com várias perfurações de faca, e pediram apoio do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Lá, eles constataram que a vítima havia levado quatro facadas, uma na nuca, uma no tórax, outra no abdômen e uma também no rosto. O homem estava em estado gravíssimo, foi colocado dentro da ambulância, mas assim que o médico começou a atendê-lo, ele veio a óbito, e a ambulância teve que aguardar a perícia da polícia civil até o local. A polícia, então, começou a fazer o levantamento de informações, o que teria acontecido, aonde esse rapaz morava. Alguns vizinhos acompanharam a live do JP News, e foram até o local para poder informar que a vítima de trinta e oito anos, o Elias Gonçalves, ele era morador daquela mesma rua Dom Aquino, a quinhentos metros após o local aonde o corpo foi encontrado. Lá, eles informaram para os policiais militares que eles escutaram uma discussão entre o Elias e a esposa, e ele gritando por socorro, mas somente isso. A polícia militar foi até o local e encontrou lá na frente da residência o chinelo da esposa da vítima, como você pode ver nas imagens, sujo de sangue, uma faca que estava caído do outro lado da rua, utilizado para golpear a vítima e também outros equipamentos. A vítima, que morreu após o esgotamento aí do sangue, acabou sendo identificada como Elias Gonçalves Vitalines, de trinta e oito anos, é natural do estado de São Paulo, morava aqui em Transagoso há cerca de dez anos, o enteado dele foi até o local para reconhecer o corpo, e relatou, Ana, que a família teria passado o dia se divertindo, teriam ido ao shopping, teriam passeado, e eles não acreditavam no que teria acontecido. E o mais incrível, a esposa, que é a principal suspeita do crime de ter acontecido uma discussão e por conta disso, o esfaqueamento, ela ainda contou para uma amiga, mandou uma mensagem desesperada, eu acho que fiz uma coisa muito ruim. A mulher questionou o quê? Assiste na live e você vai ver, enquanto a gente fazia a reportagem ali naquele local e agora ficou a cargo da terceira delegacia de polícia civil investigar esse caso, Ana. Então, a mulher provavelmente foi quem matou o próprio Marina. Isso mesmo, Ana. Tudo indica para isso, tanto as mensagens que ela mandou para os amigos e familiares, ou o fato dela não estar na residência, e também ter falado para os vizinhos, né? Ela ter aparecido ali na casa dos vizinhos, com algumas marcas de agressões na face, o que leva a acreditar que ela... Ela saiu de casa, teria... Ela saiu de casa e foi para a casa de um conhecido. E a polícia já trabalha já com quase 100% de certeza que ela tenha sido a autora desse homicídio. Provavelmente a discussão doméstica ali, familiar em casa, e acabou resultando nisso, no esfaqueamento. Acabou resultando nesse esfaqueamento. Quatro perfurações aí na vítima, que era conhecido como Barba, um mecânico bem conhecido aqui na cidade. Nossa, que tragédia, né, Alfredo? Muito triste, mas se confirmar mais um homicídio registrado em Três Lagoas. Mais um homicídio que chama a atenção, que é mais um por faca. O que está sendo atípico foi aquilo no Alvorada, a qual o Joe acabou sendo executado com um tiro na cabeça, que também leva para uma vertente que está sendo muito comum aqui em Três Lagoas, que é crime praticado por familiares ou pessoas muito próximas. E a gente vê que é mais um crime com arma branca, que mostra a proximidade entre as pessoas. Aquela luta corporal, aquela situação da pessoa acabar desferindo um contra o outro ali todo o seu momento de nervoso, esse momento de ódio ali. Lamentável, né? Tá certo, Alfredo. Já já o Alfredo volta com mais informações. Tá aí, né, gente? Mais esse homicídio registrado em Três Lagoas, esfaqueamento, provavelmente a própria mulher, né, teria matado aí o marido. Esse fato aconteceu ontem à noite no bairro Santa Luzia, o Alfredo trazendo os detalhes.